E uma operação da Polícia Civil apura a morte de uma cabo eleitoral no ano passado em Magé, na Baixada Fluminense. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento. Magé, 31 de outubro de 2020. As câmeras de segurança flagraram o momento que Renata Castro, cabo eleitoral da família Cosolino, sai de casa para buscar o pagamento pelo trabalho na campanha. Segundos depois, ela é surpreendida por dois homens que saem armados de um carro e atiram contra a mulher que morre no local. Hoje, a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense realizou uma operação para cumprir oito mandados de busca e apreensão no município de Magé, todos relacionados ao inquérito que apura a morte de Renata. De acordo com as investigações, a vítima trabalhou em diferentes grupos políticos e colecionou inimigos, formalizando diversas denúncias e ataques pessoais, principalmente com postagens em redes sociais na época da campanha. A motivação política do crime é investigada. Entre os alvos estavam ex-secretários do município, um ex-vereador e um PM. A cidade da Baixada Fluminense tem histórico de atentados políticos. Na semana passada, dois jornalistas sofreram atentados após fazerem críticas ao atual...